Você viu o documentário da Netflix deles? Não mostra quase nada. Não, não tem como, porque é secreto, não vai mostrar nada mesmo. E os Illuminati também? Illuminati também, uma seita bem secreta, super secreta. Seria a segunda seita mais poderosa do planeta em termos de satanismo. A primeira seria a Irmandade e os Illuminati também estão ligados ao satanismo. Irmandade seria o quê? Seria a seita majoritária, a seita satânica majoritária, aquela que é mais organizada, mais bem articulada, onde tem maior engajamento de políticos, de juízes, de promotores, uma rede que se protege mais. Até você perguntou a questão do diabo, do poder de persuasão dele, como é que ele ficou igual a Deus? Não igual. Ele usa um poder de persuasão muito grande, ele consegue enganar a terça parte. Então, eu fico falando que o nosso planetinho é muito pequenininho. O que a gente consegue hoje observar do espaço, tudo se põe a ponto, o telescópio Rubble lá para o universo, a gente só vê 4% do universo observável. É muito pouco, a gente não conhece porcaria nenhuma. Então, a gente não sabe nada sobre matéria escura, buraco negro, buraco de minhoca, uma série de teorias. A gente não sabe nada do universo. Quer dizer, a gente consegue observar 4% do universo, o universo observável. Então, a maior parte a gente desconhece, a gente não sabe nada. E até expandindo. É, então, ele continua em expansão, exatamente. Então, quando o satanás engana a terça parte, ele enganou uma galera muito grande, trilhões de anjos ele enganou. E ele usou uma persuasão muito boa. E qual foi o argumento que ele usou? O que ele falou para enganar esses anjos? Então, eu coloco isso no livro, na História de Mito, eu coloco lá um argumento possível que ele tenha utilizado para enganar. Aí, a terça parte sai e tem uma peleja no céu. A Bíblia diz que tem uma peleja, tem uma guerra nos céus. E o diabo e os seus anjos caídos são expulsos e são mandados para a terra. Então, quer dizer, já é uma situação ruim para eles, né? Porque eles são mandados para esse planetinha aqui. O tamanho do universo, eles estão aqui no planetinha. Então, são enviados para cá. E quando a peleja, e se eles retrocederam, significa que teve dano. Teve um dano. Então, quando essas guerras entre anjos, demônios e tal, eles se machucam, né? Tem que haver dano, porque senão eles são imortais e vão brigar para sempre. E anjos não são imortais, então? Ou são? Seriam imortais, porque senão eles iam brigar para sempre. Eles se machucam, né? Se machucam. Agora, eu não sei se deixariam de existir. Isso eu não tenho âncora bíblica para sustentar.